A gente ama tanto Hoje, noite, dia E é por isso que eu digo Acredite, meu senhor Meu senhor No reverto da menalha O ódio na balança tem o peso do amor E é por isso que eu digo Acredite, meu senhor Meu senhor No reverto da menalha O ódio na balança tem o peso do amor Quantos casais se casaram E nunca se separaram Quantos amantes viveram E no mesmo amor morreram Quantos procuram na rua O que não encontra em casa Aquela chama de amor Que virou cinza Quando devia ser casa A gente ama tanto A gente ama tanto A gente ama tanto A gente ama tanto Mas o ódio entretanto Nos acompanha De noite, noite e dia, e é por isso que eu digo Acredite meu senhor, meu senhor No remeto da medalha, o ódio na balança tem o peso do amor E é por isso que eu digo Acredite meu senhor, meu senhor No remeto da medalha, o ódio na balança tem o peso do amor Quantos casais se casaram e nunca se separaram Quantos amantes viveram e no mesmo amor morreram Quantos procuram na rua ou que não encontram em casa Aquela chama de amor que virou cinza Quando devia ser trasa Aquela chama de amor que virou cinza Quando devia ser trasa Que virou cinza Quando devia ser trasa A gente irá matando